Eu sou de um país, não pôr na palma, eu sou de um país, não põe na palma, eu sou de um país, não põe na palma Menar a ser rigorista, por isso quando isso na guerra, não se mapearão, e a cuna se verá, nós que a namora, o agarão é dos coxidários Eu não fio da na Piratécil, nós de duas horas, só me colocou Eu não fio da nacipa, eu não fio doce, eu não sou meu pai, me dando na palma Aonde a naquilo é o azul, eu não fio da naquilo Eu não confio da naquilo, eu não fio da naquilo, eu não fio da naquilo Eu não fio da naquilo, eu não fio doce, eu não fio da naquilo A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL